Estamos aqui diretamente do metrô de Roma Porque a gente saiu na estação final de trem E optamos para fazer este itinerário Itinerário peculiar, que clara O camelô aqui também, viu? Estamos procurando Hashtag que limita E agora passamos Não sei, não tem razão Não dá para posteridade do Facebook Claro Eu odeio Facebook, não é falante E agora pessoal, onde será? Minha B Cadê a clara? Ela perguntou ali Ei, não é linha B não? E eu disse o que? Ok, vamos lá Pega os tickets Acunha Vai, vai Tem que sair Não Pega aí o meu Do jeito, deve sair este ticket Tem que sair Tem que sair Aqui para que a gente vai Pegar este trem A outra falou que não pagava as passagens A mais Vamos sair da área de... Chega Maria Oh shit, que carreira Passadinha Passada Ah, porque eu vi a Thaís Emoção, viu? Gopro Não faça mais esse Não faça isso em casa Obrigado.